Quando visitei aqui o grupo Inspire, senti-me bastante confortável, foi-me tudo muito bem explicado e senti-me perfeitamente seguro, um método com uma técnica de precisão e penso que também os resultados estão à vista, mais de 60 mil pacientes tratados aqui em Portugal acho que estão mesmo em muito boas mãos. Penso que é importantíssimo eu ter uma imagem que seja maleável, que eu possa brincar com o cabelo. Se eu perder o cabelo, torna-se uma coisa muito mais bidimensional e eu tenho gosto em poder interpretar qualquer tipo de personagem. Pessoalmente também gosto de cabelo. Eu confio na Inspire, confio, você também.